E aí, trolou. Ah, tá que tu saindo pra lá. Eu já caí faz tempo. Eu tô indo lá pegar minha recompensa. Eu não sei onde é que é, mas... Nossa, meu... Meu Deus, tá travando muito. FPS zero. Meu Deus. Caramba, travou demais. Onde é que fica a recompensa mesmo? É por aqui, não é? Ah, eu não sei, velho. Já trolei. É que... Eu vou olhar aqui, sério. Deixa eu... Deixa eu ver se não tem tudo, eu não faço. Deixa eu olhar aqui. É ali em... Em H... 9, eu acho que é por ali. H9. Não, na real eu acho que eu já achei. H9, mas é onde eu tô, velho. Tá, é aqui. Tá, acho que é aqui, sim. É por ali, velho. Sim, acho que é aqui nesse... Nessa parte aqui do pântano. Achei, achei, achei. Achei, valeu, valeu. Tá, safe trollou, né? Safe trollou hard. Nossa, safe trollou muito hard. É, tô tranquilo com a safe. 15 bandagem ou magic kit? 15 bandagem. Ah, na real depende, né, mano? Se eu for fugir da safe, eu prefiro bandagem, tá ligado? Aí, já não sei. É, eu não vou fugir da safe, então eu pego magic kit, eu acho. É, eu sei lá também. Tipo, pra esquadrão, bandagem é bem melhor. Mas solo, então, acho que magic kit. De boninho. Ninguém veio na fazenda aqui, mano, é sério? Mentira. Tão tretando aqui do lado. Ah, está morto, jovem. Está morto. Peraí o cara. Matar de sub. Matar de sub pra fazer missão. Aí, matei de sub. Fazer missãozinha já. Já tava... A gente tá fazendo missãozinha. Sim, né? Aí. Aí sim, né? Ah, tem um cara aqui. Ah, ferrou, mano. Ferrou. Ih, eu me ferrei. Eu tô morto, pagode. Por quê? Eu tô trancado. E eu tô sem escudo. Tem só três caras que tem escudo. O cara tá aqui em cima de mim. Opa, venceu o nego. Ah, o cara tá me rodeando, mano. Tô tão humilhante. Eu tô muito ferrado na má. Ele tá vindo pra cá. Ah, bugou? Ah, não, mano. Tá bugando. Correndo igual louco. Oh, minha construção tá bugando. Não tá querendo finalizar a edição, velho. Que? Eu morri aí. Ah, morri. Já morri. Meu Deus. Mano, como é que eu não morri, velho? O cara me deixou com... Mano, o cara me pelou full, velho. Tô com um monte de HP. Meu amigo. O cara me deu um tiro de doze. Muito mentiroso, velho. Na moral. Bom, eu tô ferrado. Tô sem bandagem. É isso aí. Botei um aqui. Cara, consegui pra caralho agora. Ô, louco. Meu Deus. Boa, boa. Ah, eu tô me atirando. Ah, vai se foder. Ah, não tem baú aqui, mano. Aí eu me fodi. Vai morrer? Ah, é bandagem. Obrigado. Ah, velho. Tem muito nego me atirando. É ruim quando isso acontece. Ah, eu tô sem HP, tá ligado? Ah, eu vou ter que correr da safe ainda, mano. Meu Deus. Porque eu estou morto. Vou ver o jump. Tô louco. Tô sem HP, mano. Estou ferrado. Tem que ir pra safe ainda. O cara que tá usando jump atrás de mim. Que da puta. Escudinho, mano. Obrigado. É, agora eu recuperei um pouco da... Não. Agora eu recuperei um pouco da vida, mano. Agora eu tô até de boa. Vou pegar o gnomo aqui, né? Ah, tem um cara aqui, mano. What the fuck, velho? Tem um cara aqui nessa casa que eu tô. Ah, o cara tá lá. Tem um outro nem vou lá. Aí, fodeu, velho. Cara, tem um cara embaixo da minha casa. Morreu, morreu. Tá morto, jovem. Ah, morreu muito. Eu vou morrer aqui. Matei, eu matei. Matei o jovem. Colocou o cara. Tinha uma sniper lendária. Ai, tem outro cara. Ah, não. Ah, não. Tem um cara aqui embaixo de mim, mano. Ah, como eu queria ter uma sniper agora. O cara não morre, velho. Nossa, mano. O cara não morre. Meu amigo. Ah, tem outro cara. Ah, não. Ai, ai, eu tô morto. Tô com a granada. Tô com a granada aqui, ao invés de usar o escudinho. Meu Deus, eu tô com o cu da vida aqui. Puta que pariu. Tinha um cara aqui, mano. O cara agora... O cara é safe agora. O cara saiu. Nossa, pior é safe, mano. Eu tô pertinho até. O cara não tá aqui. Ai, cara. Achei. Tem um cara na minha frente aqui, mano. Já era. O cara tem bandagem. Vai fechar a torre stories, quer ver? Fechou no lago, mano. Ah, não, velho. Aí, aí, ferrou também. Tô com a granada aqui. Tô com a granada aqui. Tô com a granada aqui. Segurada por uma... Um mochãozinho aqui. Pô. Mal de vida, velho. Ai. O cara tomou. O cara tomou de queda. Qualquer assopro em mim ou eu morro. Cara, eu quase morri pro maluco, mano. Por que que todo mundo que eu acho tá full escudo, velho? Mano. Eu não fiquei full escudo até agora, mano. Até agora na partida. Agora eu vou ficar. Agora é nóis. Morri. Morreu? Morri. Eu peguei o bazooka delegado no lugar da sniper. E aí? Tem o quê? Duas doze? Não. Tô com uma doze só. Tô com dois itens de coer. Tem um cara aqui embaixo. Aí, eu não sei jogar de sniper. Então eu peguei a bazooka. Não, eu já peguei a bazooka. Tem um cara aqui embaixo de mim, velho. O cara se ferrou. Matar o cara de bazooka. Matar o cara de bazooka. A bazooka tá ligada. Ai, filho da mãe. Construiu certinho. Matei. Matei de bazooka. Coitado do cara. Fechou no lago, mano. Esse que é o problema. Tem um cara que já fez base em cima da casa do lago ali. É, ele tá tretando. Nossa, fechou no meio do lago. Lá no final também. Tem um cara do meu lado. Uma basezinha. Tá, vou matar de bazooka delegada. E é nóis. E é nóis. A gente arrasta árvore antes que eu morra. Por causa da árvore. O cara foi esperto. O cara foi esperto. E o cara tá vindo. Tem outro cara atirando, mas lá do fundo, lá da casa, acho. Ai, mano. Ele que tá atirando. Ah, não. Ah, não. Aí, aí, eu joguei com você aí. O cara tá rushando. Nossa, outro cara atirando sniper, mano. É, o do cara do lado. Sim. Foi. O cara tinha chug-jug. O cara tinha chug-jug. Já vou usar o chug-jug. Nossa, mano. Eu vou ficar full vida e full escudo. Acho que é a primeira vez nessa partida aqui, mano. E é nóis. Nossa, velho. A safe tá, tipo, 70% no lado. Padrão, né? Padrão. Tem que bot-jump. Nossa, o cara matou. O cara matou o maluco da casa. Ferrou. Ah, não. O cara tá mirando aqui. O cara tá lá na indústria, lá tá na safe. Tô vendo. Será que eu taco o missão ou não? Sei lá. Os caras tão tretando. Eu vou tacar. Tô vendo. Os outros dois. E um cara. Matar o cara. Ah, mano. O cara pulou. O cara pulou bem na hora da base, mano. Tá, eu sei onde é que tem os dois. Os dois tão ali. Tem um na minha esquerda. O outro tá ali na base. Eu não sei. Eu não consigo ver. Ah, bateu na árvore. Eu sei. Tem um lá na esquerda. Tem uma base. Ali embaixo. E tem outro lá em cima. Tá roxando. O cara tá roxando no maluco agora. Morreu. Nossa. Pelei, maluco. Pelei. Pelei o cara que... Opa. Opa. Eu te vi, hein. Morreu. Não, morreu, mano. Ah, pelei o outro também. Os dois tão pelados. Vou até balançar. Eu pelei os dois. Ah, o cara matou. O cara matou. Dá outro tiro de bazuca lá. Aqui, aqui, aqui. Não. Aqui. Ah, mano. O cara fechou. Ah. O cara fechou. Vou roxar nele. O cara tá na melhor posição. Ah, não. Ah, não. O cara não morre. Aí. O tu passou a confissão dele, né? Pior que passei mesmo. Nossa, mas... Tirar o todo dano do cara. Antes de um tiro de missa, o cara se curou de novo. E aí. E aí.